Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Joel. Eu sou o Hélio. Hoje vamos fazer um vídeo. É a primeira vez que a gente vê um vídeo desse canal, mano. Que no caso é o terceiro canal do Kleberiano Games, cara. O título do vídeo, no caso, é Eu odeio esse jogo Pop Playtime. Eu acho que é isso. Capítulo 2, parte 1. Legendado em português brasileiro. É isso aí, cara. É tipo assim, faz dias que a galera tá pedindo pra ele... Desde que ele lançou o primeiro vídeo, a galera tá pedindo pra gente reagir aos vídeos. Então esse é a parte 2. Hã? Esse é o capítulo 2. Não, o capítulo 2 do jogo, mas a parte é 1, tá ligado? Ah, eu entendi. E faz tempo, mas eu acho que ele já jogou o capítulo 1 desse jogo em outro canal. Porque pelo que comentaram, já jogou em outro canal. Mas... Como eu ia falando, a galera pedia há muito tempo. Pediram o primeiro vídeo que ele lançou, mas como eu acabei... Quando ele lançou, eu já assisti, mano. Porque ele tava anunciando e tal, eu já assisti em off. E acabou que a gente não trouxe o react do vídeo. É isso aí, cara. Mas muito bom o vídeo que ele lançou o primeiro. E bora ver o que vai rolar nesse jogo aqui, né? Link do vídeo original, final da descrição. Pela thumb, me lembra, sei lá, FNAF, uma parada assim. Eu acho que é uma parada de terror. Se inscreva no canal dele e também no nosso, mano. E é isso aí, bora ver o vídeo. Play. E finalmente lançou a segunda parte do Poply Playtime, cara. Link do vídeo original na descrição, hein? Playtime. Eu fiquei durante muito tempo esperando por isso. E eu não sabia o dia do lançamento, tá ligado? Como lançou, eu comecei a ver o pessoal falando... Caralho, lançou, lançou, lançou. Aí, uai, caralho. Eu não sabia que tinha lançado. E eu vou me cagar muito, provavelmente, tá ligado? Não conhecemos o jogo, família. Novo jogo. Nossa, olha a trilha. Tá, é uma câmera de segurança. Virou Five Nights agora. At Forever, é uma ganha. Security Breach. Aquelas propagandas antigas dos anos 90, tá ligado? Eu acho muito da hora isso. Tá aí, ó. A nova vilã do jogo. Que louco. Ela ama assistir você jogar. Quando você está divertindo, ela está divertindo. A nova Mami Longlegs, do Playtime Co. Nossa, cara. O que é o momento? Eu acho que ela vai dar mais medo do que o primeiro jogo, cara. Acorde. Ó, que boneca do caralho. Não precisa que ela vai dar um susto. Eu tenho um bagulho com boneco, cara. Eu tenho agoniazinha de boneco. Eu nunca gostei muito boneco, não, mano. O jogo está todo em inglês, mas eu vou legendar, tá ligado? Eu acho vacilo, mas não tem que falar isso em português, né? Mas, enfim, o público brasileiro é muito grande e não trouxeram em português. Mas eu vou legendar tudo, relaxa. E tamo aqui. E foi daqui que a gente parou da última vez. Vocês lembram? A gente entrou naquela portinha lá e saiu isso aqui. Tu não assistiu? Não, pô. Isso aqui é o capítulo 2. É a parte 1 desse capítulo 2. Eu acho que ele estava sem final. Capítulo 1, tá ligado? Que é, tipo, coisa de anos atrás. Beleza. Ó quem está ali. Esse aqui vai ser outro bicho? Será que vai, tipo, a parte 3 vai ser com esse dinossauro fodido, cara? Eu acho pouco provável. Não parece ser tão assustador, né? Esse aí? Não. Trancada. Amigável. Trancada. Tá. Tem dois caminhos, mas um está fechado. O que é isso aqui? Parece aqueles robôzinhos, tá ligado? Cheio de sangue. Eliott Ludwig. Trancado. Eu acho que é mais ou menos que nem... A maioria dos jogos vai ser de boa, brincadeira. Você vai começar a me assustar depois no final, cara. Oh, mano. Isso aqui não é de Deus, cara. Keep going. Vou ter que embalançar aqui, não é? Sabia. E caiu o bambu porado. Parabéns. Parabéns. Vambora, vambora. Miranha. Joguei muito miranha já. Aperte aqui. O pateta? Risado do pateta, velho. Tá, tirar essas paradinhas aqui da frente da porta. E vambora. Da hora. Que merda é essa? O jogo é bonito. É uma flor? Parece uma chave. Tá. Tab pra ver o inventário. Uma chave de flor. Chave grande, tá? É a chave da porta do Ludwig, certeza. É daquela porta vermelha. Aqui, ó. Ah, eu não quero entrar não, velho. Ó aquela plantinha ali. Tudo da Michael Jackson me esperando. É. Só no... Nossa. Ó, tem um desenho dele aqui. Ó, está como. Pode estar bravo. Eita. Oxi. Jump scare da almofada. Ó, peguei a plantinha. Daisy. Peguei a Daisy, ó. Tá, vou ter que vir por aqui, provavelmente. Uh. Ah, cara. Eu odeio, mano. Eu odeio a ventilação. Mano, isso aqui vai dar ruim. Eu odeio andar em lugar assim. Isso aqui vai dar ruim. Da última vez não foi tão legal. Isso tudo é um tubo de ventilação. A cara, o jogo tá muito em silêncio. O jogo tá muito quieto, cara. Que merda. É, isso aí não é de Deus, não. Caralho, isso é bom falar, viado. Tá, mas ela não parece dar tanto medo. Ela é fofinha. Ela é fofinha, velho. Tá. Eu acho que ela não vai te assustar, não. O que eu faço? Tá, a gente tem que ajudar ela a ligar a eletricidade. É isso? Ah, tá. Beleza. Beleza, saque aí. É igual no primeiro jogo, né? Eu vou passar por aqui. Aí. Agora por aqui. E agora ali. Aí. Deu certo, não? Deu? Ah, tá. You're welcome. Me paga me tirando daqui. Ah, tá andando. E eu tenho ele. Ah, ela é amiguinha, então? Tipo. Ela é amiguinha? Ninguém tem amigo desse mundo, não. Não, eu subo aqui, ó. Sei nada de Deus, não. Aí tu vai, tu vai. Aí chegou o estrangeiro, quando tu entrar em tal lugar, aí tu vai. Não entre, não. Não, não tô fazendo você triste, não, sua fudida. Tô tentando subir, mas tá uma caixa me travando aqui, ó. Como é que eu vou subir aí, ô? Por aqui, né? Como é que... Ah, pera. Já sei, já sei. Tá, tá, tá. Beleza. Boa, boa, boa. Onde? Ah. Eu tô vendo você, carinha já de rapa. Ela é amiguinha, pô. Ela é gente boa, cara. Será? Eu acho, né? Por que ele não joga as mãos lá? Aí, vambora. Pelo menos assim, eu não me sinto tão sozinho no jogo. Rapaz, eu tô... Meu Deus do céu. Tá. Olha a música, hein? O buraco é grande, hein? Tá, ali vai. Foi o que eu disse? Vambora. Caralho, caralho, caralho. Tá, esse foi tenso, velho. Esse foi tenso. Cadê ela? Tem mais um bichinho estourado, ó. Arregaçaram mesmo, ó. Ela tá ali, ó. Fala aí, fudidinha. Já era, hein? Já era, hein? Sai daí, homem. Então é isso, pessoal. Meu Deus, cara. Tadinha. Ela era amiguinha mesmo, mano. O bichão filho da puta pegou ela, velho. Eu não acredito, velho. Eu não acredito. Parque, isso aí é só pra te enganar. Eu tenho que pular lá também? Não tem outro caminho. É, eu vou ter que pular, foda-se. E morreu. Era isso mesmo, era isso mesmo. Tô caindo ainda? Tá, eu tô caindo ainda, meu Deus. O poço leva à escuridão. Ah. Essa é a referência pra poucos, hein? Se você pegou, comente aí. Peguei. A bonequinha. Ó. Tem mais uma parada aqui. Mais um bagulhinho de energia. De ligar a energia. Vem. Ué. Não dá. Ah. Aquela parada ali corta a energia. Tipo um isolante, né? Ué, então como é que eu vou fazer essa merda? Tem que ser sem triscar nele. Ah, eu não posso encostar nele, tá? Ele tem que vir por aqui, não? Como é que eu vou fazer isso, viado? Ah, já sei, já sei, já sei. Eu venho por aqui, ó. Claro, Cléber. Ah, ser game. Vai encostar. Ô merda. Nossa, é muito trouxa, cara. Ser game. Ah, parabéns. Eu já teria ido pra lá, ó. É, é. Só jogado. Não? Fudeu, eu sou burro. Eu não vou conseguir fazer. Gente, eu sou burro. Eu não vou conseguir passar daqui. É sério, eu saí disso. Gente, eu sou burro demais. Eu não vou conseguir. Eu pensei que era só ligar lá. Por isso que eu não jogo jogo de terror sozinho. Tá, calma. Eu odeio puzzles. Pera, tem como agachar? Que aí eu faço isso aqui, ó. Tá, tem como. Eu acho que não é isso. Mas se funcionar... É isso? É isso. É óbvio que não é isso, né, Cléber? Eu vou ficar duas horas aqui, cara. Eu sou burro demais. Cara, tem um cão aqui, velho. É, é nóis. Jogando, jogando. Tem um cão, tá ligado? É, o Outlet. Acho que ele não tem colisão. Quer dizer... Ah, ele tem colisão. Tá, tá, tá. Tá, então... Ah... Tá, mesmo assim, fodeu, eu acho. Não, pera. Tá, 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 tá. A gente tem que usar esse cano, então, provavelmente. Que cano? Tá. E agora é isso aí, hein? Tá, beleza. Vai desligar. Ah, não. Tá. Aí agora... Tá, mano, eu nem percebi aquele cano ali, velho. Caraca, agora que eu me liguei. Ó, abriu a portinha aqui. Game 6 Station. Cara, o fode é que tu se sente pequeno, né, velho? Essas construções colossais, velho. Esses corredores que te sufocam. Olha isso, cara. Olha o tamanho desse teto. Oxe, pegou a mão dele. Solta! Me solta, filho da puta! Ela arrancou o braço! Levou a mão. Ela arrancou o braço. Ela vai ficar aí perto. Corre daí. Ó, tá. Muito emocionante, mãe. Solta a bonequinha! A vozinha dela é tão assim de, tá ligado? Não dá medo, não. Ela vai dar o código de trem para escapar. Agora, como é isso? Bom, porém, 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 não fazemos um jogo. A estaciona de jogo ainda está funcionando. Vai ser só como o antigo. E se você ganha os nossos três jogos, Eu lhe darei o código de trem. A mamãe ama essa ideia, papi. Oh, você vai ter muito divertido. Segue para a memória musical e a mamãe vai começar. Obre as regras, ou eu vou te descer e comer seus inscritos. É. Caraca! É, mas eu não achei tão assustadora, não. Mas eu acho que ia estar apresentação. É, vai que dá que manda ela incorpora ali. Porque o susto é quando tu está no escuro ali, distraída, ela aparece uma vez. E aí sim. Oh, rapaz. Tá, velho. Agora a gente está sem um braço, velho. A gente está maneta. E quando perder o punho? É para combinar, tá ligado? Com quem está jogando. É verdade. No caso, você entendeu. Meu Deus, tem um trem ali. Não é maneta, mas é... Beleza. Doido, forte e esperto você é. Memória musical. Ah, memória musical. Eu acho isso um pouco difícil. Beleza. Meu Deus do céu. Para onde que eu estou indo, velho? Eu estou em uma caverna. Eu estou em um subsolo. Misericórdia. Vai um giro. Acende as luzes. Olha aí. Que porra é essa? Pipoca? Que porra é essa? Que porra é essa? Ele está gozando. Que porra é essa? Eu tenho que botar alguma coisa ali embaixo para encher? Tipo, um balde para encher de leite? É não, pô. Que porra é essa? Cara, eu não estou entendendo. Ah, não, pera. Ah! Tem um cano solto aqui, mano. Pelo amor de Deus. Que burrice. É isso, ó. Agora foi. Agora vai para ali o leite. Cara, que máquina bizarra, velho. Cheio de mãozinha. Não parou, cara. Vai fazer a mão dele? Eles fizeram essa mão aqui, ó. Essa escultura de mão. Ah! Eu vou fazer a mão nova. É isso. Eu vou recuperar a minha mão. Tá, agora. Tá. Agora vai pintar de verde? Não? No painting machine. Sem tinta na máquina. Abriu aquela porta lá. Vou ter que procurar tinta para a máquina agora. Pô, esses puzzles aqui estão mais elaborados do que o do primeiro jogo, hein? Curti. Ali, ó. Tem uma caixa vindo ali. Ó a tinta aí, ó. Aí, botei tinta. Tá com tinta. Agora vai. Que doido, cara. Ô, podia ter quatro braços, né, velho? Ia ser pica. Ah, que isso tudo, homem. Agora eu escolho o que eu quero? Aí, peguei. Uhuhuhuhu. Mão nova, galera. Que isso? Minha mão ficou energizada. Eu venho aqui agora? Hum. Ué. Mas ele tem outras fases lá para fazer, não? Tem que segurar. Vambora. Eu odeio entrar em bichar. Eu pensei que tinha outra parte lá para ele apertar o deslutão. Traumas. Traumas do primeiro jogo. Aperte aqui. I know when your birthday is. Eu não te fudei, porra. I wish. Happy birthday. Oh, happy birthday. Oh, happy, happy birthday. Oh, happy birthday. Happy birthday to you. Uhuhuhu. Cara, só isso daqui já unterrou, cara. Precisa nem de monstro no jogo. I know when your birthday is. Sabe não. Se ele falasse a data certa de moniversário, eu vou estar com ele. Cara, ele errou. Ah, foi de boinha, né, mano? Foi de boa. Eu achei de boinha, tá ligado? Jogo bonito, por sinal. Eu acho que realmente... Eu acho que realmente o Insustos vai ser mais para frente, tá ligado? É, mais para frente. Porque o jogo aí está começando e pelo jeito ele vai fazer o jogo todo. Pô, que dá hora, pô. É uma sériezinha interessante, pô. Dá hora, achei legal. O jogo é bonito. Tipo assim, essa parada desses bonecos, assim, me lembrou o FNAF, assim, mesmo, tá ligado? É, tipo, aquela da Security Breach lá, que é, tipo, num parque de criança, tá ligado? Eu sei que não tem nada a ver, tá ligado? Porque tem... Tipo, tu faz um comentário que lembra assim, a galera leva muito a sério os fãs, tá ligado? É, a gente está brincando, pô, tá ligado? Relaxa aí, fique de boa. Mas, cara, muito bom o jogo. Eu jogaria, parece divertido, mas, tipo, como está em inglês, eu ficaria mais perdido que eu já fico no jogo de terror. O bom é que ele já sabe inglês, então fica mais de boa, né? É, e, tipo assim, ele me parece ser mais fácil de jogar do que, sei lá, o Outlast, porque o Outlast é muito escuro. É verdade, verdade. Ele fica perdido. Vamos ver quando ele lançar o próximo episódio pra gente tentar trazer, se você quiser, pô, se você quiser, aí é nóis no tá não, beleza? E é isso aí, olha, se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, até o próximo vídeo, tamo junto, é nóis, falou, tchau, tchau.